Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar de uma sopa deliciosa de batata doce e espinafre, que eu chamo carinhosamente de sopa Popeye. Eu sou Lalita Gopi, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga. E o meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a estimulá-lo a mudar a sua vida para uma vida muito melhor, da mesma forma que eu fiz e que milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. Esta sopa Popeye tem uma história interessante. Eu tive a ideia de preparar essa sopa quando eu estava, foi em 2017, quando eu estava cozinhando lá no Ashkorn Prajabumi para o IBEV, que era o Instituto Bactivedanta de Estudos Védicos. Então, tinham vários alunos lá que passaram o ano todo de 2017 estudando a literatura védica. E eu me propus a cozinhar para os estudantes. Então, eu ficava lá em Teresópolis, no Ashkorn, praticamente o tempo todo, porque no final de semana eu cozinhava para os hóspedes e durante a semana eu cozinhava para os estudantes. E aí, então, o combinado era que à noite eu ofereceria uma sopa para os estudantes. Então, a gente tinha que usar a criatividade mesmo. Às vezes, aproveitava o que tinha sobrado do almoço, quando sobrava, e preparava a sopa da noite. Então, essa sopa foi uma combinação perfeita. Como é que eu preparo essa sopa? Vocês vão ver que ela é super simples de fazer. Eu vendo muito essa sopa também aqui com os congelados. E ela tinha um outro nome, mas eu não me lembro desse outro nome. Eu sei que alguém copiou esse nome. Então, eu mudei o nome da sopa. Agora, essa sopa chama-se sopa Popeye. Fico até pensando aqui, né? Nem sei se esse nome Popeye, se é um nome assim tão conhecido por todos, né? Porque Popeye já é do meu tempo de criança, né? Batata doce e espinafre. Eu não coloco espinafre junto com a batata doce. Ele só entra depois. Deixa eu explicar para vocês como é que eu faço. Eu preparo... Vamos pensar num quilo de batata doce? Então, descasca a batata doce, coloca para cozinhar. Pode colocar com bastante água, porque a gente vai usar essa água para bater a batata doce depois. Se quiser usar na panela de pressão, pode usar muito bem, sem problema nenhum. Então, batemos a batata doce. Cozinha e bate na pressão. Deixa lá separada. Vem na panela, prepara um refogado com alho poró. Pode ser umas três colheres de sopa de alho poró. Eu já dei a dica aqui para vocês, né? De guardar o alho poró já congeladinho e tirando aos poucos, né? Para poder usar. E funciona perfeitamente bem. Isso é uma prática que eu faço constantemente. Aí, então, refoga o alho poró. Pode ser no gui, que aí fica extremamente saboroso. Ou no azeite, caso você queira fazer alguma opção vegana, né? Que também fica muito bom. Então, refoga o alho poró, no óleo de sua preferência. Escolhendo esses dois, né? O gui ou o azeite. E aí, então, você vem com a batata doce, que você já bateu no liquidificador direitinho e coloca aí. Cuidado que se a batata doce estiver muito quente ou a panela estiver muito quente, ela vai cair na panela e vai borbulhar. E ela queima legal mesmo. Eu já peguei uma queimadura feia aqui na mão por conta da batata doce quente, que caiu na panela quente e aí ela borbulhou. É um perigo, batata doce. Aí, então, você vai e deixa lá. Coloca para um quilo de batata doce. Pode colocar uma colher de sopa de sal. Eu tenho certeza que vai ficar bom. Aí, então, você pega o espinatre e você pode cortar as folhas do espinatre ou, então, colocar as folhas inteiras, não é? Do espinatre eu não aproveito o caule todo. Eu só aproveito a pontinha final do caule, que eu aproveito e pico para poder colocar na sopa. Aí, então, você coloca... Você pega esse espinafre, uma outra panela e nessa outra panela você coloca azeite e refoga o espinafre no azeite. Entendeu? Dá aquela refogada boa no espinafre, ele vai murchar, vai soltar aquela aguinha e tudo. Enquanto isso, a batata doce está lá, pegando o gosto, fervendo. Aí, então, você vai pegar. Depois que você refogou o espinafre, você joga esse espinafre no caldo da batata doce. E está aí, está pronta uma sopa deliciosa, nutritiva e muito boa mesmo. Saborosa mesmo, porque o espinafre refogado, nossa, dá um sabor especial ali à batata doce. Agora, então, fica a dica da Lalita, porque Lalita não está aqui só para ensinar a fazer uma receita simples, uma receita que você encontra na internet à vontade. O que faz a diferença, o que faz a grande diferença, o que faz com que a comida da Lalita seja uma comida fora do comum e que essa preparação que você vai fazer também fique fora do comum é a possibilidade de você usar as práticas da gastronomia com a alma, de você, no momento em que está preparando este alimento, você está focado naquilo que você está fazendo, você está focado no ato de cozinhar, consciente que você pode criar uma conexão com Deus a partir desse ato de cozinhar e que, pelo fato de você estar ali com o mindfulness ali na preparação daquele alimento, você deixa a televisão de lado, deixa a rádio, deixa a conversa boba, deixa e concentra a sua mente ali na preparação daquele alimento, concentra a sua mente em contemplar a batata doce, contemplar o espinafre, contemplar todo o material que você vai usar e, junto com essa ação de contemplar, você traz também a ação de agradecer, agradecer por esse alimento, agradecer pela panela, agradecer pelos utensílios que você está usando, agradecer pela oportunidade de você estar ali preparando um alimento que você sabe que ele pode ganhar uma potência incrível se você faz esse alimento, se você consagra esse alimento a Deus. Porque é dito nas Escrituras Védicas que tudo que a gente fizer com amor e devoção e que a gente oferece a Deus, Deus aceita. Deus não é aquele velho barbudo que está lá no céu tomando conta da gente de uma forma de uma forma para punir, para poder castigar, para poder prejudicar, não. Deus é amor, Deus é amoroso, Deus é uma pessoa. E a gente pode oferecer esse alimento para Deus e com certeza Ele aceita. E fazendo isso, a gente está praticando o ato de agradar. A gente está buscando agradar a Deus para, então, buscar essa conexão e buscar esse restabelecimento de um relacionamento maravilhoso que nós temos com Deus. Fica aí a dica, depois me diga aí, conta aí nos comentários, se agradou, por favor me ajude a divulgar esse canal, faça sua inscrição no canal, dê um like aí e compartilhe, comente. Eu agradeço muito. E Hare Krishna!